Você só arruma a presepada pra mim? Só arruma o corre-morte? Só decepção? Só as irmãs do Batman? Que você tá arrumando pro meu lado? Eu só pra frente, só. Eu sou desenvolto. Comigo que o bagulho é certo. Motor aspirado aqui o tempo inteiro. Bateu, bateu partida. Pá e bola, mete pra dentro. Agora arruma a mulher assim pra mim. Aí quando não arruma os urubus que você arruma pra mim, você arruma a mulher lerda, macha lenta. Fui colocar a mão na questão rachada da mulher. A mulher, ah não, depois pariu. Me instigou todo. Sugou a cabeça do Bill Gates toda. E depois quer ficar pá e bola? Falar que eu não posso colocar a mão na questão dela? Tomara a cena do buceta pra lá, ui. Eu fico é puto que ela disse. Só arruma confusão. Só arruma merda. Só arruma desgreda pro meu lado, só. Vai lá que cê é um negócio. Boa. Ô, mãe, pior coisa do mundo. É a mulher deixar você no tesão. De cinco gorilas junto. E não faz nada. E não deixa você colocar a mão na questão dela. Comi aí. Eu bloqueio na hora. Chego em casa e bloqueio. É isso, né? Mas um vídeo começando aqui. Domingão, nada muda. É churrasco na família. Tô no quarto, porra. Empurrando na tua filha, né? Agradecer vocês por mais uma semana que tivemos. Opa! Já vai descendo por aqui. É o pescador de pombo. Pegue o pombo. Tá subendo por aqui. A caçada. Ah, essa caçada que tá lá embaixo, né? Já começamos aí com o áudio do nosso querido Mesquitão, né? O brabo. A lenda dos áudios do Zé Putaço. Eu queria dividir um caos com vocês que aconteceu. E o anjo do mal já foi falado. Ah, você foi troxa. Ah, eu te peguei, rapaz. Ave Maria. Os mistérios do Arsony Mobile foram revelados. Rapaz do céu, rapaziada. 2022 era o ano da lenda, né? Tava trocando ideia com um negócio, né? Era lá da cidade que eu morava. E eu era doido. Sabe aquele negócio que você é doido pra macetar faz tempo? Que você fala assim, não, o dia que eu pegar vai ser... Fazer igual o Wolverine. Ave Maria. Opa, pera aí que eu tô ouvindo passos por aqui. Já vou pegar a caçada. A caçada tá perto. Agora é hora de prestar atenção. Toma cuidado. Já tô de loadout porque eu tô com o squad muito bolado. Tê, 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 tê. Esse bote já foi deitado. Senta a marreta nele. E aí, trocando ideia com o negócio, né? Trocando ideia. Pai, bola, e que não sei o quê. E papum, e que não sei o quê. E aí, ela falando, eu falando. Nossa, que eu vou te pegar, eu vou fazer isso e quê. E ela morando lá em Goiânia, né? Eu falei, bora, bora pra Goiânia porque é que é igual o fome zero. Quem tem fome tem pressa. Partiu, avião, eu comprei barrava e vou ficar uma semana em Goiânia. Cheguei no aeroporto, pá, e não sei o quê e tal. E já demos uns beijos ali. Eu já falei, nossa, já vou ganhar uma mamada aqui no aeroporto. Aí fomos pra casa do negócio. Chegou lá na casa do negócio. Desceu! Que desgraça, cara. Como? Nossa senhora, aquele dia eu senti o ódio de ser humano. Aquele dia eu falei, puta que pariu. Eu falei, fia, nobre ou guerreira que suja sua espada de sangue. Tá maluco? Me chama de Blade que hoje eu vou me deleitar. T-T-T-T-T-T, já foi deleitado primeiro. Esse não era bot não, ele veio marcando aqui a posição. T-T-T-T-T-T, outro por ali, o alerta vermelho já foi piscado. Aí fazendo movimentação por aqui, o inimigo astuto, meticuloso, perigoso também. T-T-T-T-T, atirei errado no choque. Ó o choque! E aí, irmão, o negócio desceu. Eu falei, caralho, viado. Pô, o que eu vou fazer agora? Já tô aqui, né? Não vou negar, ganhou as mamadas. As mamadas eram horríveis. Ela tinha aparelho e enroscou na cabeça do James, né? Falei, pô, deixa, deixa. Não, ela que tá gostosa. Eu falei, nossa, que desgraça! Opa, peraí, eu já dei uma cheirada no sovaco dele. Esse aqui eu vou finalizar. Vou finalizar. Mas não vou acender agora. E aí, no conto pós-coito, você vem fazendo oração, vem intercedendo, senhor. Vem tracendo aqui muita chuva, te penso. Muita sapetoria. T-T-T-T-T-T, vai fazendo por aqui. Decanto de la Rebe, la bachura. Ah, eu tô pelo ódio hoje. Avisa sua mãe pra não sair de casa, rapaz. Que hoje a lenda tá pelo ódio. Uma semana em Goiânia, sem dar um metão. Foi uma tristeza desgraçada. Ah, Decanto de la Rebe. Vem intercedendo por aqui, senhor. Vem tracendo sapetoria pra esse menino. Vai tirando todo o espírito da safateza. Espírito do sexo. Ai, que sexo deloroso. Acabou o quê? Fiquei lá. Tive que... E é real, mano. Isso aqui não é mesmo, não. 2022. Pô, lá em Castelo, lá os caras me chamam de Blade até hoje, tá ligado? E aí, um dia, eu chapado de bêbado lá. E aí, eu no meio da rua, eu tenho... Eu sou o Blade! Chapado. Aí, os caras falaram... Pô, o cara foi lá pra Goiânia, irmão. Pra não fazer nada, eu vou subendo por aqui. Vou na espreita, coitado. Que o inimigo é assim, ele é meticuloso. O vante já foi vantado. Tem alguém por aqui, eu já tô com seis sapates na conta dessa lenda. Mas o inimigo é assim, ele é astuto, meticuloso. É tipo atendente de farmácia. E aí, já foi deitado. Nossa, mano. Eu não joguei bem essa partida. É difícil, mas que eu jogo bem, tá? Só pra vocês saberem. Tipo atendente de farmácia, né? Esses dias eu fui na farmácia. Mano, eu tô tendo muito problema nas costas, porque eu tô gravando câmera pesada e tudo mais. Aí, fui na farmácia, né? Cheguei lá, atendente falou. Bom dia, tudo bem? Eu falei, minha filha. Você acha que eu vim aqui na farmácia porque tá bem? Se eu tô vindo aqui, não tem nada bem, irmão. Tá maluco? Falei, não, filha. Não tá, não. Ela rachou o bico de risada. Acabamos que chorou os dois lá. E é isso, né? Eu vou pular esse muro aqui, igual eu fazia na escola. Por quê? Eu quero pegar essa missão que tá aqui, né? Ah, sua caçada violenta. Ah, você tem pego caçadas, né? Tem um brother nosso. E isso aqui... Não é brother, brother, né? Mas é um amigo nosso. Ele foi... Ele foi com a minha mulher de um cara, né? Aí o cara chegou, né? Pá, não sei o quê e tal. E pegou, né? Pegou ele lá na casa. Aí a mulher falou que ele era gay, né? Teve que mamar o cara, irmão. E é verdade. Isso aqui não é meme, não. Ele teve que mamar o cara. O cara falou, você é gay? E a mulher é gay. E o cara, eu acho que fragou tudo suado, né? Os bagulhos. Falou, irmão... Vem aqui, mama. Botou... O cara botou a pistola na cara. Falou, vamos ver se é gay aqui. Mama, gozou na boca do cara. Eu falei, é isso. Maria, tê, 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 tê. Já foi chegando no hipfire. Esse também não era bote, não. Ele veio jogar uma granada. Aê, seu peido aí, ó. Você não queria peidar? Peida na minha marreta agora. Ah, tem outro. Por aqui, tê, 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 tê. Vai fazendo por aqui. Já foi deitado. Esse aí desceu e foi pra glória. Virou camiseta, né? Esse aí agora está no colo do santíssimo senhor do lobby. Ó, venenoso camiseta branca. Vem dando aqui sapetoria pra esses meninos ruxar direito. Ó, venenoso camiseta branca. O que vos fala? O homem, uma máquina. A nossa, a relixão do capacete psíquico. Vem chegando por aqui. Pegar o carro. O que que é essa pista aqui? Eu tô igual, igual o Augusto, amigo nosso, né? O Augusto, pra quem não sabe, a mulher tava pagando uma chupeta pra ele, né? Ele parou o carro e aí a mulher pagando uma chupeta pra ele. Opa, que o Enemico já foi avistado por aí. Pera aí, que eu vou contar do... Ah, irmão, ó. Vai ser um atropelo. Aí eu vou por aqui, ó. Ver se tem outro aqui, né? Aí a mina pagando uma chupeta pro Augusto. Ele desligou o carro, né? Deixou o carro pra... O que aconteceu? O carro foi descendo a rua, irmão. Bateu na árvore lá embaixo. Aí o que aconteceu? Apelidamos Augusto de Ayrton Semen, tá? Então, cuidado. Cuidado que essa chupetinha pode ser perigosa e meticulosa, rapaz. Ah, é igual o dia, mano. A gente foi cantar... A gente foi cantar em... Eu acho que Arraial do Cabo uma vez, né? Ah, vou atropelar esse doente aqui pra ele já ficar ligeiro. Aí a gente foi cantar em Arraial do Cabo. Aí, primeira vez que o Mikael andou de avião, tá ligado? Aí ele falou assim... Opa, aí era uma moça. E eu lembro até hoje. Ele falou... Moça, pelo amor de Deus. Se o avião der problema, eu saio... Ele falou... Sai aonde? Ela falou assim... Ela joguei bem no olho dele e falou assim... Ô, moça, se o avião der problema, você vai sair no Jornal Nacional. Tem, 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 tem. Já foi deitado primeiro. Já joga granada. Tem muita gente por aqui. Ah, será que a lenda vai resistir? E aí já foi... Opa, não, seu moço! Deixa eu passar! Foi deitado. Ah, mas eu gulaguearei e voltarei para cá. Ai, rapaziada. Vamos gulagueando por aqui. Vai fazendo a movimentação. Já vem puxando pela direita. Vai pra esquerda. Falta pela direita. Tchankano, inimigo. Tch, 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 tch. Ele veio, assuto, meticulou. Vai dar... Ai, tropichote. Não, tchote, não. Pelo amor de Deus. E aí, voltando aqui, né? Eu preciso falar pra vocês que eu, Corno, e o Matheus saímos agora sexta-feira, né? Eu posso falar aqui porque a mulher do Corno... O Corno tá namorando, eu nem sabia. A mulher do Corno não assiste meus vídeos, né? E aí, o que aconteceu? Mano, o Corno é tão... O Atos é tão covarde que ele levou um vídeo de laxante, irmão, na balada, tá ligado? E aí, ele falou assim... Se eu não vou meter com ninguém, ninguém vai transar. E aí, ele saiu cumprimentando geral nas mesas e só via ele despejando lactopurga, velho. Na bebida dos outros, eu falei... Caralho, viado. Vai dar um B.O. da porra isso aí, filha da puta. Do nada, já vi as meninas fazendo fila, suando na coça do banheiro. Ai, amiga! Pelo amor de Deus, amiga! Ai, tô passando mal. Acho que eu comi alguma coisa, amiga. Pelo amor de Deus. E nem o leite daquele cara. Ai, amiga! Deixa eu ir no banheiro, deixa eu cagar. Pelo amor de Deus. Ave Maria, vai fazendo a movimentação por aqui. Calma, seu moço. Calma. Você não é meticulosa assim. Imagina. E pior que ele falou um bagulho que é verdade, né? Ninguém deve ter treinado aquele dia. Porque, mano, o tanto que aquele banheiro, daquele lounge ficou ocupado. E eu já falei, foi. Eu não bebo mais nada aqui, irmão. Não confiou. Pô, peraí, que a lenda foi atingida. Já vai puxando a mira por aqui. O inimigo é assunto meticuloso. Tamo com 12 abados nessa conta, essa lenda. Vai fazendo a movimentação por aqui. Ave Maria, o inimigo deve falar... Ai, tchê, tchê! Pelo amor de Deus, você não joga nada! Ai, maldito, me matou! Você não joga nada! Esse jogo lixo falido. Eu não tô nem aí. Ave Maria. Ave Maria. Vai fazendo a movimentação por aqui. Tipo aquela vez com o Marcelo. Mano, é um bagulho muito louco que acontece. E vocês têm que entender que nem tudo que eu conto aqui é atual, tá? Nem tudo que eu conto aqui é atual. Teve um... Ó, esse bagulho do brother mesmo que teve que pagar uma chupeta pro outro é real. Opa, mano! Peraí! Ai! Ele me deitou! Ai, não! Tchê, tchê, eu tô aqui. Deixa eu passar, moço! Então... E, mano, o cara teve que mamar o outro, véi. Então, tipo assim, tem que ter cuidado com as coisas que você vai fazer, entendeu? Às vezes, tudo que você precisa é daquilo que você precisava. Aí, ó. Aí o cara pedindo vazamento no meio da play, véi. No meio da play, o cara pedindo vazamento. Tá pra puta que te pariu, véi. Ó o seu façamento aí. Vá arrasar na bala! 14 abates na conta dessa lenda! Ave Maria, esse jogo tá bom. Essa camuflagem do The Walking Dead ainda dá tempo de pegar, hein, rapaziada? Quem quiser, tá precinho. Tá menos de 60 contos só essa camuflagem aí. Só dá um salve na gente que a gente pega no mesmo dia, tá? Essa camu tá da hora demais. Aí agora, semana que vem, vem a Chapeucinho Vermelho. Ah, os tarados de plantão, né? Aí, tá ligado? Tem um outro rolê também. Aí é do Marcelinho, que é outro brother. O Marcelinho é meu primo ainda, né? O Marcelinho foi namorar com a Giovana. E aí, o que aconteceu? Ele chegou na casa do cara, né? A mãe dela falou, ah, você tem que pedir pro pai dela, tá ligado? Ele chegou no pai de Giovana e falou, Seu Maurílio, o senhor quer namorar comigo? O cara falou, véi, você tá de sacanagem, irmão. Opa! Pera aí, vem chegando por aqui. Eu já cheguei atrasado. Ave Maria. A galera tá atrasando o cocô da galera aí, né? Então, eu falei, cara, é umas coisas muito absurdas, tá ligado? Que acontece. Aí, o Botafogo, a gente precisa falar do Botafogo nesse final aqui. O Botafogo ontem empatou com o Grêmio. Eu tô falando pra você que se eu sobreviver esse ano, E o Botafogo não ganhar nada, Eu desisto. Eu desisto de tudo. Porque, pô, o Botafogo tá bem. Aí, ontem jogou com o time reserva, beleza, né? Empatou com o Grêmio, tá líder ainda. Mas, porra, o Botafogo não dá! Não dá pra perder um jogo daquele. Aí, o juiz anulou um gol lá, que realmente tava bom. E, véi, eu vou falar pra você, o Botafogo, mano, O cara que é Botafoguense, ele tem o dono de... Opa, deixa eu finalizar esse rapaz aqui. O dono de mercado, de mercado não, O dono de farmácia, o dono de hospital, O cara chega a ter orgasmo quando vai ter jogo do Botafogo. Porque não tem como, irmão. O cara passa mal, véi. Opa, pera aí. O rei do hipfire checou aqui, rapaz. Receba essa punição. Foi punendo muito. E, mano, o dono de farmácia, O cara chega a ter orgasmo e fala, Nossa, hoje tem jogo de Botafogo e amanhã. Remédio pra pressão, remédio pro caração. Amanhã vai estourar as vendas. E é verdade, irmão. O Botafogo... Puta que pariu, eu joguei a Granada, Granada conseguiu cair em mim, aqui embaixo. O Botafogo, ele desgraça com a vida da gente, véi. Jogo ontem tava fácil, empatou. O jogo contra o São Paulo, juro por Deus, Eu achei que eu ia infartar. Se eu sobreviver esse ano, Tô no lucro. Tô no lucro. Porque eu vou falar pra você, Que time filha da puta, cara. Que time desgraçado. Mas vamos ver, Essa semana tem mais aí, né? Estamos classificados na semana da Libertadores, Acho que não vai passar. Opa! Para, quem papou a minha kill? Olha o jogo ladrão do caralho, Roubou a minha kill, Tava com 15, ficou com 15. E aí, eu não sei, tá ligado? É tipo o vigilante na série, né? Eu não sei do que você tá falando. E aí, eu joguei um ataque aéreo ali, Pra ver se pega, né? Dá uma pescada. E, mano, vou falar pra vocês, Se o Botafogo não ganhar nada esse ano, Eu vou chorar muito. Se eu ficar vivo esse ano, Com esse time do capeta, Eu ainda, assim, Vou chorar muito. E vai ser muito lucro, tá? Aliás, obrigado, rapaziada, Pelo apoio, tá? A gente tá meio corrido de fazer vídeo, Tá bem difícil, No canal de corte eu não tô conseguindo fazer nada. Mas, né? Mas, no colto pós-coito, Depois que você coça, Depois que você goza, já era, né? Então, é isso, né? Esse Zé Putaço, Eu não sei se ficou muito bom, Mas, eu só queria trocar essa ideia com vocês mesmos. Um grande beijo no seu coração, A skin do Frankenstein lindíssima, tá? Lindíssima, lindíssima. E é isso, né? Tudo nosso, nada deles. Que Deus continue te iluminando. Uma ótima semana. Até a próxima. E eu fui! É nóis! Rapaziadinha! Não esquece de comentar aí O que você achou desse vídeo, tá? Seu filha da puta. É isso. Beijinho no seu cozinho. Geladinho, tá? Aquele beijinho gostoso Que vai bem na porta do anel. Tchau, tchau.